Ainda com o recente lançamento da edição número 3 da Ui, nós já estamos fazendo a produção da edição número 4 com a nossa querida amiga Ingrid de Croix na capa, não só pela beleza, mas pela tradição da família, pelo seu pai, o ex-consul da Holanda, o Voltaire de Croix e que agora Ingrid assume esse importante papel no Estado. Aceitei o convite para ser capa da revista Ui, a convite do Jacinto Pila, que é o editor da revista, porque o conheço há muitos anos, acredito muito em seu trabalho, uma pessoa que quando se dedica em algum projeto, ele sempre é bem sucedido. Gosto da revista Ui pelo excelente conteúdo que ela possui, fotos maravilhosas, textos bem editados, uma revista que reúne a parte social, cultural e comportamental de Porto Alegre, enfim, uma revista ótima de ser lida a qualquer momento. Ingrid tem uma bela história, uma bela tradição familiar, tem três filhos lindos e é casada com o empresário Thomas Herman. A cada edição, nós sempre procuramos uma personalidade e Ingrid foi perfeita em todos os aspectos. A reportagem toda foi feita na casa dos seus pais, de Margarita e Voltaire. Estar com meus pais nessa reportagem da revista Ui foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, porque eu passei em uma tarde gostosa com a minha família, pude fazer uma homenagem ao meu pai, que esteve à frente do consulado durante 20 anos, que passou esse cargo para mim, o qual eu venho executando fazem 10 anos também. E poder mostrar um pouco da trajetória da nossa família. Meu pai saiu da Holanda há 60 anos e é muito interessante poder estar aqui na casa deles, poder mostrar um pouco de como a gente convive, dos móveis trazidos da Holanda há tanto tempo e dessa coisa gostosa que é sempre família e esse hábito que a gente tem de se encontrar sempre todas as semanas. Eu espero que vocês gostem da reportagem e que vocês tenham a oportunidade de ler que vale a pena. Nada mais justo do que Ingrid fazer então essa homenagem ao seu pai, o querido Voltaire, junto com a sua mãe Margarita. Nessa edição da Ui, como sempre, nós temos um forte apelo cultural, sempre retratando o Centro Histórico de Porto Alegre, moda, reportagens sobre grandes casamentos e eventos sociais da nossa cidade.